O projeto Empreender Mais Simples, Menos Burocracia, Mais Crédito, lançado nesta quarta-feira, é uma parceria entre o governo, o SEBRAE e o Banco do Brasil. Dez sistemas serão desenvolvidos ou aprimorados para simplificar a gestão das empresas. Nas várias ocasiões em que eu viajei para o exterior e lá fazia reuniões de empresários, o tema principal e a preocupação principal era exatamente a burocracia do nosso sistema. Daqui a uns tempos, em face das providências que estão sendo tomadas pelo governo, com as sugestões do SEBRAE, que num próximo discurso, ao invés dessa lista extensa, você possa pôr uma folhinha aqui e usar apenas metade da folha aqui no Brasil. Os sócios Matheus e Fernando sabem bem a importância de tornar os processos para as pequenas empresas mais simples. Os dois abriram um café há pouco mais de um ano, mas o trabalho para colocar o negócio em funcionamento não foi fácil. Muito lento, muito burocrático, a gente teve que, na verdade, contratar uma empresa para ajudar a gente a reunir toda a documentação, unir essa documentação toda que era a exigência do banco. Matheus e Fernando também contaram com crédito destinado às micro e pequenas empresas na abertura do café. Sem esse recurso, dificilmente a gente conseguiria abrir uma empresa, mesmo que pequena empresa. O projeto Empreender Mais Simples também vai auxiliar os empresários no acesso ao crédito. R$ 8,2 bilhões vão ser disponibilizados para cerca de 40 mil empresas em dois anos. E o processo vai ser orientado pelo SEBRAE, que vai auxiliar os empreendedores no planejamento sobre a necessidade e a forma de utilização do crédito. Através da análise prévia do SEBRAE, nós vamos ver a qualificação do projeto. E a qualificação do projeto vai nos permitir dar o aval, porque nós temos o fundo de aval do SEBRAE. Isso faz com que a gente tenha um ganho de agilidade no Banco do Brasil, de forma que nós estamos estimando que, a partir de agora, cada processo desse que chegar e que chegue com todos os documentos definidos e já com a chancela do SEBRAE, no tocante à capacidade de pagamento, no tocante à análise prévia desse cliente, a gente possa fazer em três dias a liberação desse crédito. Mais de 98% dos empreendimentos do país são micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 27% do produto interno bruto, 41% da massa salarial e 52% das vagas de emprego no Brasil. O Brasil não é um país que depende só das grandes empresas, médias empresas. Este dia, seguramente, vai ficar marcado neste pacto nosso de garantir essa travessia que temos que fazer. E o mais importante é quando nós temos 98,5% dos empresários brasileiros que aqui estão representados, engajados nesse processo.